Eu sou o Diego Kerber, e se um dia vocês se perderem, uma boa referência é se vocês verem a avó da Uma Turma Pelada, vocês estão na parte mais sul da Península Escandinava. Cara, pior que eu vi a notícia dessa, a notícia, eu vi um, foi um post no Reddit, né, a gente... O que sempre me preocupa quando eu pego um assunto do Reddit é que o Diogo talvez já viu. Vai ficar pior que eu vi e eu cliquei pra ver, pra entender o que que tava acontecendo. E é bizarro. Então, cara, é simples assim, tem um porto que se chama Smigeruk, eu não vou pronunciar certo, é Península, é na Suíça, eu não vou... Suécia. Suécia, eu não vou saber falar. Na Suíça. Navo. É na Suíça, Suécia, fica na Suécia, e é a parte mais sul da Suécia, e por conta disso também é a parte mais sul daquele pingulim lá, que é a Península Escandinava. E lá tem uma estátua, feita por um artista, se chama Axel Ebb. Desculpem. A pessoa que tá representada é Birgit Holmest, que é mãe de uma pessoa que se chama Nena Von Schroeleber, e que, por acaso, depois terei como filha a Uma Turma. A Uma Turma é a cara do Kill Bill, né? É a mina do Kill Bill. Aham. Então, qualquer coisa, se você viu a vó da Uma Turma pelada, você tá na Suécia. Suíça. Suécia. Suécia. Está mostrando dificuldades técnicas. Eu sou o Diogo Furcala, e existe uma área no Oceano Pacífico, de volta ao Oceano Pacífico, onde os tubarões brancos se reúnem. E ela é conhecida como o White Shark Café. Tipo, então é o café dos tubarões brancos. Todas as suas rapidinhas tem um tema ultimamente, né? É, essas duas coisas. Ou é paleia, ou é tubarão, pô? No Oceano Pacífico. Então, é uma área do Oceano Pacífico, tipo, mais pra dentro ali, meio que na altura da Califórnia, eu acho. Onde, tipo, durante muito tempo, os cientistas, eu acho que desde 2002, cientistas viam que existia uma concentração muito grande de tubarões brancos. Ninguém sabia explicar o porquê. Daí, em 2018, eles foram descobrir que, tipo, é uma região do mar, onde os tubarões, tipo, eles descem pra uma profundidade maior, e, tipo, nessa profundidade um pouquinho maior, existe uma abundância muito grande de presos, assim, tipo, lula, polvo, outros peixes, e é isso. Basicamente isso. Nesse o café. Então, é um ponto, é um ponto, é o point dos tubarões brancos. Caralho. Antes de chegar lá, uma faixa, décima terceira convenção dos tubarões brancos, faço check-in aqui. Tá. E eu sou Marco Bertoncini, e eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês estão em 323 antes de Cristo, e vocês trabalham pro correio. Chega um pacote pra vocês, assim, um pacote de salame, sei lá. E tá lá, endereço, Alexandria. Onde é que vocês acham que vocês iam entregar isso aí? Lugar do Egito? É. 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 Acho que sim. É, parece um bom lugar. Alexandria, tá. Quantas Alexandria vocês acham que existiam nessa época aí? Ah. Sensação de que essa é a pegadinha da pergunta inicial. Uma? Dezoito. Caralho. Dezoito. Dezoito cidades, tudo depois da conquista Macedônia, do Alexandre o Grande, né, que foram chamadas de Alexandria. Alexandria no Egito... Toda minha homenagem a ele. Isso. Tudo ele passou por lá com o exército e, né, fechou o pau lá e montou uma Alexandria. Alexandria Troas, Alexandria Egito, Alexandria Ariana, Aracózia, Calcassiana, Oxana, Bucéfalos... Cara, tem muita. Bucéfalos. Então você estaria perdido, tá? Porque tem muita, muita outras cidades com o nome de Alexandria. A maioria delas depois, né, caiu, porque o Império Macedônio foi encolhendo e virou outras cidades, na Afeganistão, na Síria e etc lá. Hoje em dia não é chamada de Alexandria, né? Enfim. Esse é o Você Não Precisa Saber Podcast. É o podcast que prepara você pra provas do Enem e pra concurso do Correios. Tá, pô. Seguinte. Por que que eu escolhi esse tema? Uma vez eu fui... Eu fui... Eu fui... Como é que é o cara da eleição, pô? Mesário. Mesário. Fui mesário, tá ligado? Eu fui pra uma escola aqui perto do bairro, no Itacurubi, e eu lembro que a gente chega antes pra gente arrumar a urna, montar o negócio, blá, 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 blá. E tinha um mapa bem grande. O que me chamou a atenção é que assim, não era um mapa MUND, não era um mapa da América do Sul, era um mapa de um pedaço específico da Ásia e tava lá escrito tipo assim, Alexandria. Daí eu olhei assim, pô, que mapa é esse? Primeiro que eu nem identifiquei direito se era na Ásia, depois que eu olhei com cuidado que eu vi, e eu vi, pô, Alexandria aqui, pô, mapa errado, cara, como é que os caras botam isso numa escola aqui de sétima série, numa sala de uma sétima série, tá ligado? Daí eu comecei a ver o mapa, entendeu? Pô, mas tem Alexandria aqui também, cara, vários pontos do mapa Alexandria, umas setinhas, né? Sim. Deu, como assim Alexandria? Alexandria, Alexandria. Daí eu tinha Alexandria e um segundo nome, tá ligado? Tipo, escate, oxiana, margiana, né? Daí eu, peraí, peraí, peraí. Primeiro que me chamou disso, por que tem um mapa específico disso na sétima série, tá ligado? E em segundo, realmente, será que existiu tantas Alexandrias, assim, porque tu fala Alexandria, tu pensa naquela no Egito, do farol, que pegou fogo, bababá, bababá. Sim. Enfim. Daí eu esqueci isso. Deixei pra lá. De um tempo pra cá, parece que o Netflix andou lançando algum documentário sobre Alexandre Grande. Isso apareceu pra mim em algum momento e, pum, me deu um gatilho, eu lembrei, porra, é aquelas Alexandrias lá, pô. Não pode deixar barato isso aí, não, cara. E, junto disso, assim, ó, é meio broxante, tá? Meu Deus. Eu tinha visto dois vídeos já, naquela época a gente tava pesquisando sobre um mochilão pra lugares exóticos, lembra? Sim, sim. E me apareceu dois vídeos, que vai ter relação com o que eu vou falar pra vocês hoje aqui. Daí eu fui pesquisar, 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 e eu vi que talvez não seja bem como tá escrito nesse vídeo desses viajantes. Vocês já vão entender o porquê. Mas daí, sei lá, a lenda continua, né? Porque o tema que eu falei pra vocês era... O que que eu falei pra vocês? Alexandria. Alexandria, lendas, né? Parada assim, né? Então, é o seguinte, vamos recapitular um pouquinho. Eu não lembro qual é essa palavra, Seu João, mas eu achei que ia ser sobre putarias com Alexandre Grande, mas beleza. Indecente. Só pensa naquilo. Era lenda, não era? Não, era a Alexandria, não, Diego. Eu acho que eu não presto atenção no grupo quanto eu deveria, mas vamos lá. Essa tua leitura dinâmica tá muito dinâmica. Pois é, quando ele não lembra, é putaria. Só falta essa putaria, Boris. Eu tô ganhando muito minigame com essa minha falta de atenção. É, é verdade. O que que eu vou falar, né? Contra resultados. Tá dando certo, eu vou continuar. Quem foi o Alexandre o Grande? Cara, mais bola de fogo que já existiu. Simplesmente assim. É um cara, ele era macedônio, ele fundou o Alexandria que a gente conhece, que a biblioteca pegou fogo, etc, etc. Só que, ele fundou aquela biblioteca que pegou fogo. Ele sumiu tão rápido e fica meio engraçado. Ele pôs os livros, depois pôs fogo e é isso aí. Assim, pra vocês terem ideia, né? Ele avançou todo o Império Macedônio, né? Pro leste. O cara dominou muita coisa, muita coisa. E uma curta janela de tempo. Sim. O que o Império Romano conseguiu avançar em área em séculos, ele fez em 13 anos, mano. É absurdo. Que são equivalente a 4.9 milhões de quilômetros quadrados. Cara, é. O primeiro mapa é isso, fala assim, ó. Isso aqui foi consumido, foi avançado, foi conquistado em 13 anos. É uma parada fora do comum. Sim, sim. E, né? Ele foi estudante de Aristóteles, cara. E o pai dele, Filipe, lá, botou ele pra estudar com Aristóteles. Mas desde noções de guerra e administração, enfim, o cara foi preparado desde sempre pra ser um puta de um general, um puta de um imperador, né? Tu viu a história dele quando ele tomou Tebas? Que ele derrubou a cidade inteira, exceto a casa de um poeta que ele gostava. Porque ele era um cara muito literal, ele era muito letrado. Não, ele era extremamente culto. E aí ele pôs fogo na cidade inteira, ele disse, não, não, no menos esse poeta eu gosto. Deixa a casa dele em pé. Caralho. Ele era bem... Como é que eu ia dizer? Bem progressista, bem vanguardista pra época, assim. Ele, quando ele chegava... Assim, uma coisa que ele é famosa é de dominar os persas. E conquistar o império persa que ninguém tinha feito até então. Uma parada super absurda, né? Foi, sim, impensável. E quando ele dominava, ele tinha uma pegada meio de James Caan, assim, de aceitar todas as religiões. Não, 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 não. Não vamos querer implantar nada nosso aqui, os deuses gregos, etc, né? Não, não, não. Cada um faz o que quer aí, tá ligado? É, ele derrotava, depois ele casava com alguém. Exatamente. Essa era a vibe dele. Inclusive, Alexandria, você sabia que Alexandria, ele tinha um bairro judeu? Qual das 18? Da Alexandria, que pegou fogo, tá ligado? Tá do farol de Alexandria mesmo. Exatamente, exatamente, exatamente. E da biblioteca que pega fogo. Tudo pega fogo nessa porra, por que eles fizeram uma cidade lá? É um farol cheio de papiro, tá ligado? Ah, é altamente inflamado, faz sentido. Eu não queria ser seguradora dessa... Mas o farol não pegou fogo. Não? Não, não, o farol caiu em algum terremoto, alguma coisa assim. Ah, tá, 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 tá. Mas a biblioteca ficava lá? A biblioteca ficava lá, sim. Não no farol. Não no farol, mas na mesma cidade. Mas na mesma cidade, sim. Outra coisa, ele nunca foi derrotado em batalha, mano. Ele morreu nas putaria dele lá por fora, né? Não, então, ele morreu com... Ninguém sabe a cena. Aí que tá, olha só. Morreu de gonorréia, assim. Só alguma coisinha. Assim, ó. Muito do que eu vou falar pra vocês daqui em diante. Muita... Diz que disse, alguns registros históricos, assim, bem... É, tá ligado? Tch-tch-tch do século 3. É, exatamente. Essa é a vibe, tá ligado? Ninguém sabe exatamente do que que ele morreu. Aham. Não é nem pelo falar, mas é porque naquela época ninguém conseguia diagnosticar essa parada. Aham. Sai que saiu. E vocês estão ligados? Vocês já jogaram Age of Empires, porra? Sim. O primeirão. Lembra dos... As falanges dos falantes? Sim, sim. Eles que aperfeiçoaram. Aquele negócio de um monte de gente com escudo e com umas lanças bem altas. Que daí a primeira coluna, primeira linha, ela desce as... As... As lanças. As lanças. A segunda lá mais ou menos na metade, a terceira lá em cima e eles vão fazendo isso, né? Aham. E isso aí que mudou o cenário de guerra, né? Enfim. Esse é um mérito importante que, assim, a gente atribui muito ao Alexandre, mas o pai dele fez uma preparação pra isso. Sim. Porque é ele que modernizou as falanges pra essa formação, os oplitas, né? Isso. Ele que trouxe esse conceito dos oplitas, que daí o Alexandre patrolou a Ásia com esses oplitas aí. Aham. Aham. Agora tu imagina os caras com essas formações, acostumados a lutar, sei lá, ali na região, né, Balcã e etc. Os caras chegaram a ir pra Índia, mano. Aham. Os caras subiram em Malaya, cara. Os caras foram pra Persia no deserto, tá ligado? Não tem terreno ruim pra esses caras, mano. Os caras foram assim, ó, acho que foi o Império que mais agressivamente conquistou território, né? Aham. E, porra, antes, 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 antes de ir pra caramba, né? Sabia que, eu não sei se você já jogou a série Total War, Mark, tu que é fã de RTS. Ainda não. Ainda não. Tem um Total War, o Rome Total War, o primeiro, que depois sai um segundo. O Rome Total War tinha uma mecânica quebrada dos oplitas. Que eles eram indestrutíveis se você atacasse pela frente da lança. Era impossível se você combatesse eles vindo da direção onde estavam as lanças, você não conseguia derrotar eles de jeito nenhum. Isso fazia com que, se você tivesse que defender cidades, se você colocasse uma coluna de oplitas defendendo uma rua que não tem como dar a volta neles, era impossível derrotar eles. Eu quebrei muito o Rome Total War, colocando, tipo, três oplitas, três grupos de oplitas defendendo uma cidade. Não importa o tamanho do exército. Se eles fecham as três ruas que eu preciso, não passa. Eu tenho batalha que, tipo, matei mil e trezentos e perdi três. Caramba. Eu acho que eu salvei esse print. Zé, que a mecânica era quebrada. Realmente o jogo quebrou. Mas é que a realidade... É 300 de Esparta, lá, é o... Os 300 de Esparta, tá ligado? Mas é literalmente os 300 de Esparta. Porque eles também são oplitas, né? Eles estão meio sem camisa, por motivos de fanservice. Não, a ideia é que você tá falando de um... Não é histórico, né, Diego? Mas a formação... Como que eles não se bensultavam de ódio e brigavam com os persas, mano? Como que o cara lá, como é que é o brasileiro? Não é o rei da... É o Xerxes, pô. É, como que o... Rodrigo Santoro. Como que o Rodrigo Santoro não é o Xerxes, mano? Ah, não tinha um piscina numa milha no nariz, pô. Vai dizer, Xerxes. Pô, bem capaz, mano. Xerxão, Xerxão. Não, mas na realidade os oplitas são roubados pra caramba, né? É, eles... Assim, por muito tempo eles dominaram o cenário. Foram só depois derrotados quando surgem outras unidades, tipo as infantarias romanas e tal. Porque o problema dos oplitas é que eles eram extremamente eficientes, mas eles precisavam do campo ideal pra eles operarem, né? Sim. Então quando surgiram unidades com mais versatilidade, tipo a infantaria romana, aí foi a queda dos oplitas. Mas assim, como dá pra ver o Alexandre patrolando da Grécia até... O Alexandre, ele para de avançar pro leste quando a tropa dele diz... Mano, é pro oeste, né? Não, pro leste. Não, pro leste. O Alexandre para de ir pro leste porque chegou um momento em que os generais e as tropas disseram a gente não quer ir mais. Chega! Eles fizeram um conselho, chamaram o Alexandre dizendo Mano, a gente não aguenta mais. Você faz ideia do quanto a gente tá longe de casa. E o Alexandre, a história é que ele hesitou bastante porque ele queria ir. Mano, o bicho ia dar com a cara no Pacífico, tá ligado? Se deixasse por ele. Ele ia parar no Japão? Ele ia parar no Japão. Aí tá o Turma de Cristo, segundo o M&M do Diogo. E aí as tropas chegaram. Alexandre, mano, parça. Filhão, tu já olhou no mapa onde a gente já tá? E aí eles convenceram ele a voltar. Caralho. Tá, então. Inclusive, né? Uma das últimas batalhas que ele teve, e aí que eu entro no meu tema, o meu tema hoje é sobre o povo Malana. Já os caras falaram isso, não? Nossa. Não. O povo Malana. É o seguinte. 326 a.C. aconteceu uma batalha-chave contra um rei índio lá, da Índia, né? Poros. Foi uma batalha assim, ó, violentíssima, tá ligado? Pro lado dos caras. Pra Alexandre, ele é outra terça-feira. Por exemplo. Só uma terça-feira. Era entre 45 e 47 mil soldados macedonais, contra entre 22 e 54 mil indianos, tá ligado? Eu gosto da precisão da época, né? Entre gente pra caralho e três pessoas. Cara, os indianos, eles tinham 200 elefantes de guerra, mano. Sabe que os caras nunca tinham visto um elefante, de repente, caralho, um elefante com uma lança cheia de armor aqui, que que é isso aqui, tá ligado? Cara, esses macedonais enfrentaram tudo, cara. Eu gostei muito da história do Marco. Nunca viram um elefante. Olha o elefante! Caralho, que poça! Eu não sei, chamei de elefante. Tinha uma etiqueta assim, ó, elefante. Tá, mas então, olha só. Dos 45 mil macedonais, só mil morreram. Que boa. Meu Deus! E dos indianos, dos 22, entre 22 e 54 mil, 21 mil morreram, cara. E sobrou um elefante e duas pessoas. É, daí tem o... Desculpa, imagina o que é naquela época, tipo... Imagina hoje em dia, tipo, você dar de cara com um animal que você nunca viu, tá ligado? Que você não consegue explicar, assim. E ele tá com armadura. É. Mano, que coisa bizarra, desculpa. Cara, não, não, realmente, é surreal. O que esse exército fez, cara, foi assim, ó... Pô, o que esses caras tancaram, né? Por isso que eu não... Então, essa foi uma batalha extremamente ao leste ali. Uma das últimas batalhas foi quando o pessoal realmente falou assim, ó... Cara, Alexandre, chega, mano. Você viu o tamanho daquele cachorro? Caralho, isso. A gente foi vindo e os animais só foram aumentando. A gente encontrou um bicho com uma tromba aqui. Caralho, tu viu aquela baleia com perna, cara? Caralho! Então, essa foi a pegada. Os caras chegaram assim, ó, cara, nós estamos em terreno todo... E assim, lá era a selva extremamente fechada. Isso é malária, mosquitos, assim, ó... Os caras falaram assim, cara, o que a gente tá fazendo aqui, mano? Imagina a hora que ele chegasse no Vietnã, tá ligado? É, nós estamos na porra do Himalaia já, tá ligado? O que que eu vou fazer aqui? Daí fizeram aquela reunião lá e falaram assim, vamos voltar. Daí o Alexandre, sabiamente, voltou, né? Mas nessa batalha de poros, diz a lenda que teve bastante soldados desses mil aí que morreram e foram... É, tiveram ferimentos. Eles ficaram pela região ali. E eles foram pra essa região desse povo Manala, que fica lá no Himalaia, lá. Uma comunidade extremamente isolada. Nossa, Himalaia, mano. Exatamente, no Himalaia. Caramba. O que que um grego tá fazendo no Himalaia, mano? Pois é, mano. Pois é. Olha só, essa batalha de poros aí, interessante, falei que o Alexandre Grande era um cara boa gente. Uhum. Ele foi lá e spankou os indianos. Mas ele conseguiu respeito por esse rei poros. Uhum. Daí ele falou, cara, olha só, eu te espanquei. Mas não, tá legal, tu pode ficar governando aqui a região. Uhum. Eu só queria mesmo ver esses elefantes aí, sentar com vocês aí. E deixou de boa, voltou, tudo normal. Esse poros continuou governando lá, etc. O Alexandre Grande meteu, tipo, a gente quando entra no mercadinho e diz, tô só olhando, né? Porra. Não, matei 21 mil aqui, mas tô só olhando. Essa é a vibe dele, tá ligado? Que cara legal, né, cara? Porra. Enfim. Daí começa a lenda. Hum. O que acontece? Esse povo malanda. É. Eles dizem, eles se consideram descendentes diretos de Alexandre Grande. Ah, meu Deus. Caramba. Assim, eu vi as fotos. Tem uma certa semelhança na fisionomia do povo lá. É. O que me chamou a atenção? Mas, tipo, você diz uma fisionomia mais oriental, assim. Exatamente. Ou ocidental, querido. Ou ocidental. A napa, tá ligado? Do nariz, tá ligado? Assim, ó, é parecido com toda a foto do Alexandre Grande. Foto, é... Pintura do Alexandre Grande que tu vê, realmente tem esses traços, essas esculturas, etc, né? Uhum. Então esse povo parece pouquinho. Ele é um povo bem diferente dos indianos que tu imagina da região ali. Uhum. Uhum. Tudo bem. Ponto um. Ok. Segundo, diversos artefatos da época, espadas e etc, foram encontrados na região lá. Uhum. Tudo bem. Ok de novo. Tá, faz sentido. Pelo menos explicar a história que você contou. Exatamente, faz sentido. Só que assim, naquela época, cara, era muito difícil tu ter um registro da linhagem das... Até pro povo macedônico era meio difícil, né? Até tu recuperar hoje em dia o que tem de escritos, etc, pra tu saber traçar essa linhagem. Esse povo malala, eles não tinham essa tradição de ficar registrando e tudo mais. Uhum. Então tu não tem exatamente como saber, tá ligado? Se é ou não é. E por que que eu trouxe pra vocês esse tema específico, cara? Os vídeos que eu vi desses influencers, desses caras que viajam, era que esse povo, umas 1700 pessoas, uma comunidade bem isolada, assim, tá ligado? Até a década de 50 era bem isolada. Uhum. Eles sabiam quem era Alexandre o Grande, teoricamente, e, né, e achavam descendentes dele. Sim, era o bisavô deles. Exatamente. Né. E esse povo, ele evita, ele não tem contato físico com pessoas do fora do vilarejo. Que isso? Porque tipo... Ah, eu sou, eu sou, eu sou, pô, eu sou filho de... Aqui é sangue do conquistador, mano. Exatamente, do Alexandre o Grande, pô, tu vai tocar em mim. Não vou te cumprimentar assim com a mão, tá ligado? Uhum. E essa é a vibe dos dois ou três vídeos que eu vi, tá ligado? Uhum. Daí eu lendo, vendo aquela reportagem, eu vou mandar o link depois pra vocês, botar no site lá da Babysay e tudo mais. Assim, ó, talvez não seja exatamente por isso, tá ligado? Talvez seja só por causa da comunidade externa, etc. Eles são um povo bem fechado, tá? Com o tempo eles começaram a se abrir. Inclusive, curiosidades, tirem as crianças da sala. Eu falei que ia ter putaria. Não é putaria. O melhor rachixe do mundo é produto dessa região. Eles são, tem uma pegada ritualística e etc. e tudo mais lá. Então, tem muito turismo de drogas lá, tá ligado? Pra lá. Que eles saberiam depois da década de 50 e etc lá. Só que o problema é o seguinte, cara. Uhum. Olha só. O Alexandre o Grande teve um filho. Uhum. Esse um filho... Legítimo, né? Exatamente. Legítimo. É, tem uma porra, né? Imagina, ele tem umas 27 esposas de 17 lugares diferentes. Tem um cara... Assim, quando o Alexandre o Grande estava no leito de morte, ele estava morrendo, a mulher dele estava grávida. Então, esse um filho dele, ele nem conheceu. Uhum. Depois que ele morreu, ele nasceu. Que era o Alexandre o Quarto. Uhum. E assim, né? Quando... Outra coisa curiosa. Quando o Alexandre o Grande, ele estava morrendo no leito de morte dele, você perguntava pra ele... Pô, Alexandre, aí? Sim, pera aí, cara. Vai pra quem, cara? Vai pra quem, cara? E ele falou... Dizem que ele falou... Para o mais forte. Nossa Senhora. Pensa em uma merda. Pensa em alguém plantando a merda no lugar. Não, mas pensa em alguém falando isso, tipo assim, ó... Porque, na época, a pronúncia significa... Toi, cras, ti, toi. Toi, cras, ti, toi. Só que teve gente que entendeu toi, cratero, que significa para o crateros, que era o general dele. Então, desde ali, já começou o pessoal assim, ó... Não, é pra não sei o que, não, é pra tal general... Enfim. Os caras começaram a fechar o pau, dividiram o Império Macedônico, daí começou a desandar o negócio. Cada general queria um pedaço, e não sei o que, e várias facções começaram a se degladiar lá, e, no fim das contas, uma delas pegou o filho dele e a mulher, levaram lá de volta pra, acho que pra Babilônia, e mataram o moleque. Então, ele não teve descendentes. Obrigado? Sim. Então, esse é o ponto um. Da linhagem do Alexandre do Grande, teoricamente, a genética dele morreu ali, pum, acabou. Sim, sim. Não disse descendentes diretos. Ele tinha irmãos, etc. Mas isso aí não é... Tu não pode falar que é descendente direto do Alexandre do Grande. Tinham filhos ilegítimos, né? Uhum. Tinha um tal lá de Heráclis, que era... Que ele teve, dizem, né? Com uma amante chamada Barsini. E quando o Alexandre do Grande morreu, ele já tinha quatro anos. Mas ninguém levava a sério e, tipo, é, bota pra escanteio lá. Talvez esse cara possa ter, posteriormente, fazido o par do exército, enfim, né? E ter ido pra região lá. Não sei. Não sei, não sei. É o que pega um pouquinho no caso do Alexandre do Grande é que, tipo, uma das forças dele é que ele tinha muitos generais bons e muito leais a ele. Uhum. E as campanhas dele tinham sucesso por causa disso. Aí quando ele morreu, virou um problema, porque ele tinha muitos generais bons, bem-sucedidos e carismáticos, e não tinha mais a gravitação em torno do carisma do Alexandre do Grande. Exatamente. Em parte, o que segurava esse Império Macedônico em pé é o fato que Alexandre do Grande, além de ser um cara que descia o sarrafo em quem ele cruzava o caminho, ele também era carismático. E isso ia segurando o Império. Ele morreu, aí deu ruim, porque ele não tinha um sucessor direto, só tinha gente ou ilegítima, ou pra nascer, ou... Exatamente. Uhum. Então não tem como tu dizer, essencial, não é, né? E aí o que os indianos estão fazendo agora? Eles estão fazendo um estudo, um mapeamento genético, pra ver se eles conseguem linkar com alguma origem macedônia, com uma origem especificamente de Alexandre do Grande, tu não vai conseguir nunca, porque tu não vai conseguir DNA dele, enfim, né? Não, mas se você pensar assim, tipo, numa origem macedônica, eu acho que eles conseguem, tá ligado? Não, conseguem. Com estudo genético, eles conseguem, sim. Não, não, e mesmo assim, tipo, não é tão farfetched. Não é tão... Não é um tiro tão distante, assim, tão escuro. Tipo, dizer que os soldados mesmo tiveram filhos lá, tá ligado? Não precisa ser o Alexandre do Grande, né? Mas aí que tá, a questão é o seguinte... Pra ter os traços... Parece aquele papo que todo mundo tem um pouquinho de genes uno. Genescan. Claro, Genescan. É, Genescan, porque, né, o menino pra descer a espada e a piroca por todo o caminho por onde ele ia. Mas a do Genescan é, tipo, é que é uma porcentagem muito grande da população, só que é na China, né? Porque é muita gente na China. Ah, também. Na Chinase, em geral, né? Sim. Tipo, tá, tudo bem, você pode falar até... No Japão, não, porque eu acho que os mongóis nunca conseguiram entrar no Japão. Não sabiam nadar. É. Não, é que se você... Não sei se você ouviu aquele History of Japan, o... Ah, aquele... Ah, não! Esses vídeos são muito bons! É que as duas tentativas dos mongóis de entrar no Japão, eles... Eles acabaram com o tufão, tá ligado? Ah, sim, eles eram azar. E eles não conseguiam chegar no Japão. Em vez de montar em cima de uma vaca que sabe nadar e atravessar, não? É, não. Tem cara de barco. Mas, é... Mas, tipo, essa estatística que a gente tem de, tipo, que, sei lá, x% da população mundial tem sangue... De Genescan, né? De Genescan. Ela, tipo, tem esse shift, assim, né? Tipo, então, não vai pensar que a gente... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil vai ter, né? É, mas tem gente pra cacete na Ásia. Tá. Enfim, estão fazendo esse estudo genético aí pra confirmar. Isso é notícia relativamente recente, né? Estão fazendo esse estudo lá com a comunidade. Mas, como eu disse pra vocês, a comunidade é muito fechada. Não tem muito interesse... Enfim, tem muito turismo agora fornecendo lá, mas eles têm... Até os mais antigos, o pessoal mais velho lá, tem esse costume realmente de não tocar em ninguém, né? Que seja de fora da comunidade. Aham. Uma coisa curiosa. Considera-se Malala... Pô, tá difícil falar Malana. Malana ou é Malala? Malana. Eu ouvi Malala desde o começo. Pois é. Eu também, eu também. Malana. Malana. Sorry. Malana. 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 É considerada uma das democracias mais antigas do mundo, cara. Caramba. Todos os saldeões ali participam das decisões, tem um sistema de cartas, enfim, né? Mas eles têm essa... Dizem que foi origem dos macedônios. Sei. Que influenciou eles até a democracia, no caso. Exatamente. Só que daí, como tu não tinha a figura centralizadora do Alexandre Grande, do general, eles deram outra forma lá de tomar as decisões dele. Então, você tá falando que a Alexandria tinha 18 Alexandrias, né? Sim. E onde fica a Macedônia? A Macedônia fica em cima da Grécia. Não. Hoje em dia, né? Pera aí que você já ofendeu um grego. Que é... Ah, eu sei que tem toda uma... Sim, sim. Tem uma briga pelo nome Macedônia, porque os gregos ficam putos. Até por isso que chamam de Norte Macedônia, né? Então, galera, até tempos recentes, até 2018, na verdade, nós tínhamos uma briga entre a Macedônia, ou, pra não ofender nenhum grego, a ex-república iugoslava da Macedônia e a Grécia, pelo uso do nome Macedônia. O que que acontece? Como a gente tá comentando aqui, Macedônia, o reino da Macedônia é um reino heleno, né? É grego, historicamente. Só que o Alexandre o Grande meio que deu uma patrolada em vários lugares e, então, a fronteira é meio discutível, né? O que hoje é o reino da Macedônia fica no norte da Grécia. Porém, o território onde fica a Macedônia, do norte, também cobre uma área que foi temporariamente também do reino macedônico. E aí, esses dois países começaram a brigar pelo uso da palavra Macedônia. Os gregos não aceitavam que a Macedônia queria se chamar Macedônia. E isso criou um conflito que fez eles brigarem sobre quando a Macedônia quis entrar na OTAN, eles não aceitavam, eles disseram, não, não pode entrar porque eles se chamam Macedônia. E Macedônia é nós. E nós estamos na Macedônia, tá ligado? Olha o nível da briga. Depois, pra fazer a inscrição na União Europeia, a Grécia disse, não, a gente é contra porque eles se chamam Macedônia, não pode. Então, virou uma briga geopolítica porque a Grécia não aceita que a Macedônia use o nome Macedônia. Só que, assim, em partes, a Grécia tem umas razões que eu dou pra ela. Porque, por exemplo, os caras têm um aeroporto que se chama Alexandre o Grande, tá ligado? Eles têm uma praça que tem o nome de um... Eles têm uma praça com o nome de uma cidade que geograficamente ficava na Grécia e não na Macedônia. Que seria a capital do reino da Macedônia. Pelos, acho que é uma coisa assim. Eles deram esse nome pra... Deram esse nome pra uma praça, sendo que geograficamente ela não ficava lá. Ela ficava na Grécia. É uma vibe meio assim... Pensa só, a Argentina do nada disse, mano, nossa capital vai se chamar Rio de Janeiro. Aí a gente fica... Mano, o que... O que tá acontecendo? Então, agora nós vamos por um monte de estátua de Dom Pedro I pelas ruas. A gente fica... Mano, pera. Vocês estão... O que vocês estão tomando aí? Tá ligado? Só que a diferença é que nós brasileiros meio que estamos... Assim, a gente não sai no tapa defendendo a nossa história. A gente não é tão apegado à nossa história. E pros gregos é um puto orgulho, tá ligado? A gente é o berço da democracia. Mas é meio que como se assim, tipo, sei lá, se o Brasil tivesse conquistado a Argentina antigamente e daí, tipo, perdeu esse território e daí os argentinos estão tentando usar a imagem de brasileiro, assim, né? Isso, exato, exato. Como se fosse isso, assim. Tipo, eu acho que eles sentem que... Não, mano. Alexandre o Grande era grego. Tipo, a gente, né? É nosso? É? Esse símbolo é nosso? É sim, um símbolo é nosso. Eles, inclusive, na bandeira deles antes tinham um sol que era considerado um símbolo helênico grego que eles estavam usando como bandeira. E daí, de novo, a Grécia fala, porra, tira essa bandeira aí, caralho. Tá ligado? Isso aí é meu. E... Essa questão virou uma treta entre eles. Aí até surgiu uma sugestão ali que, não, beleza, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem uns cinco, seis nomes aqui. Vê se vocês aceitam algum. A gente aceita que vocês tenham Macedônia no nome. Uhum. Mas até isso acontecer, a Macedônia, por exemplo, entrou na... Ela foi reconhecida como país com o nome ex-república iugoslava da Macedônia. É assim que eles entraram na ONU com esse nome, mano. Olha a merda de nome. Uhum. E a questão toda é meio bizarra, porque... Pros macedônios esse nome é importante. Uhum. Porque quando deu a treta na Iugoslávia, todo mundo se desceu o cacete. Uhum. Os poucos caras que não se desceram o cacete foi justamente a Macedônia. Sim. Porque a Macedônia saiu antes do cacete começar a rolar. Uhum. Quando o pau estava... Antes do pau estar torando, a Macedônia disse, hum, se pá, vou sair. E ela é um dos únicos países que saiu de forma... Foi fundado de forma pacífica, sem matar os vizinhos. Só que ela tem um problema. Ela é de maioria eslava. A religião dela é ortodoxa. Uhum. Tipo, ela é muito parecida com a Bulgária. Ela é muito parecida com todos os países que saíram de lá. Uhum. Mas eles, pra justamente tentar a Bulgária não virar e dizer, hum, vou anexar essa porra aí porque todo mundo é da minha etnia ou todo mundo é da minha religião, eles formaram essa identidade macedônica. Disseram, não, não, a gente é Macedônia. A gente é diferente de vocês. E essa é uma identidade regional que eles fortaleceram como nacionalista deles lá, pra separar eles dos outros países que estavam descendo o cacete pra dizer, não, não, a gente é diferente, a gente é Macedônia. Só que assim, a etnia é a mesma que estava na Bulgária, a etnia é a mesma que estava na Croácia, a religião é a mesma. É difícil você apontar pra Macedônia e dizer, isso aqui é diferente do que tinha no resto da Yugoslávia. Então pra eles, ser macedônico é o que fez eles surgirem como nação. Só que isso foi uma imagem construída 100 anos atrás. Aí os gregos dizem, mano, você já olhou no calendário quanto tempo faz que a Macedônia existiu no nosso lado, tá ligado? Então entrou essa questão de brigarem por símbolos nacionais, os gregos orgulhosos da história deles e os macedônicos tentando formar uma identidade local. E os gregos podem virar e falar assim, ah, vocês são macedônia? Então tá beleza, então, vocês são o nosso. É. Mano, um dos argumentos da Grécia era que inclusive a província do norte deles se chama Macedônia. Uhum. Né? E eles diziam que eles chamaram o país deles de Macedônia, mostrava intenções de anexação e expansão. Eles achavam que os macedônicos iam invadir a Grécia e tomar a Macedônia da Grécia. E chegar com isoplita lá, brrrrrr. Tipo isso. Aí no fim das contas isso se resolveu em 2019. Enfim. Com a Macedônia topando se chamar Macedônia do norte. Não existe a do sul, não existe a Macedônia do meio, só existe a do norte. É a única Macedônia que existe como país, mas o único motivo é para os gregos pararem de encher o saco. E foi um acordo que os nacionalistas gregos e os nacionalistas macedônicos não toparam. Uhum. Eles ainda se ofendem com essa questão, mas foi o meio do caminho, do tipo, a gente deixa você usar o nome Macedônia, mas precisa pôr um adicional. E uma das coisas foi cogitado Nova Macedônia, mas acabou vencendo o conceito de Macedônia do norte. Imagina a galera da Macedônia assim, ah, vocês aceitam a gente botar Macedônia no nome? Tá bom, tá aqui a lista dos seis nomes, ó. Peste Macedônia. Macedônia de verdade. A Macedônia é mais legal. Eu não acredito... É tipo as treta que tem com o Taiwan também, né? Tipo, o que... É, quem quer vender a China. Quem quer vender a China de verdade. Eu não me conformo que a Macedônia não pegou o nome Melhor Macedônia. Como que vocês não pegaram isso, cara? Vamos lá, Diogo. Minigame, vale ponto ou não? Vale ponto, vale ponto. Ah, então deixa eu me distrair aqui. Então não preste atenção. Tá, esse é mais curtinho. São três manchetes, sei lá, notícias. E daí depois eu posso aprofundar um pouquinho mais. Beleza, você vai ler só o título então. É, são três frases aqui que eu escrevi, sim. Que seriam títulos das notícias. Beleza. Tá. E a temática, a temática são pássaros. Beleza. Lembrando, a galera que tá ouvindo antecipado, vocês não vão ter a resposta se vocês estão ouvindo o episódio antecipado, membros e apoiadores, né? Vocês vão lá votar. Vão receber um e-mail pra vocês votarem quem é do Apoia-se e quem for membro do YouTube vai lá votar na enquete. Tá. Vamos ver se vocês viram essas notícias, né? Tá. Mas então, a primeira. Detetives indianos soltam pombo suspeito de espionagem após oito meses preso. Eles estavam interrogando o pombo. Essa é a notícia número um. Tá, beleza. Mas eu tô imaginando muito ele sendo interrogado, porque por isso que ele ficou oito meses preso. Eles andam com um pendrive, assim, amarrado nisso. Notícia número dois. Polícia holandesa coloca corvo em cela comum com pão e água após ser preso por shoplifting. Ele tava roubando uma loja. É, shoplifting é, né, é, furto. Tá. E notícia número três. Papagaio de britânico que estava sumido há quatro anos retorna falando espanhol. Beleza. Uma mentira. Uma mentira. Plausível. Só repete a primeira. É, detetives indianos soltam pombo suspeito de espionagem após oito meses preso. Beleza. Tem a sua já, Marquão. Cara, pode parecer um preconceito, mas eu vou nozinho dinheiro de novo, cara. Que isso, mano. Eu não confio nesses pomo em dinheiro, cara. Tá. 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 Ah, porra, eu não devia ter falado, porra. Por que tu me perguntou, cara? Não, mas é que eu já tenho a minha escolhida também. Tá, tá. Então tá. Eu duvido dessa do corvo que recebeu pão e água em uma sala comum. Tá. Ok. Caralho, Diego. Eu acertei de novo? Acertei de novo. Caralho, mano. Como assim, mano? Eu não tenho nenhuma justificativa falsa. É que é só uma frase. Ah, isso aí não é maestrinha. Isso aí é roleta russa, cara. Não, mas é que corvos passam entre as grades de uma sala comum. Não? Diego. Lá vai tu dizer que não passa. Não, não, não. Mas daí você já pensou demais. Tá, ok. Mas tá tudo bem, tudo bem. Você acertou. Essa você inventou. Essa eu inventei. Para de... Como é que você duvida dos meus métodos quando eles claramente entregam resultados? É, então não tem como. Então é um ponto pra mim e eu pergunto pra você. Vamos ver. Tá. Mas assim, ó. A notícia do pombo é que realmente aconteceu. Na Índia, o pombo foi... Paquistanês. Me diz que é um pombo paquistanês. Não, não. Eles encontraram um pombo com uns anéis nas patas, assim, com caracteres chineses. E daí eles suspeitaram que ele estava sendo usado pra algum tipo de pesquisar. Caralho. Caralho. Tá parecendo aquela coisa da comunidade pombos não existem, do Reddit. É. Birds aren't real. Birds aren't real. É. E daí no final eles descobriram que, tipo, era um pombo envolvido em corrida de pombos de pássaros sobre água. Tipo, é um... Mike Tyson, uma prova. É meio que um negócio de corrida de pássaros, tá ligado? Que daí ele escapou, né? Da China. E não parou. Não parou nunca mais. Não parou mais. Foi encontrado lá. Eles capturaram esse pombo. Daí eles botaram, tipo, num... Programa de proteção à vítima. Não é bem um santuário, assim, mas, tipo, botaram num... Num avião. É, meio que um santuário, né? Uma granja lá. Tipo, pra alguém cuidar dele. Vou a matei, vai virar nuggets o negócio. Enquanto eles investigavam o que que era esse pombo, assim. Eles suspeitavam ser de espionagem. Ah, deixa eu imaginar que interrogaram o pombo, mano. Eles descobriam que não era e ele foi solto. Essa notícia é recente. Os caras se acham empurrados e como... Vale, pra que você trabalha? O do papagaio é uma notícia antiga, já. Mas é um papagaio, tipo, na Califórnia. Sumiu, tá ligado? Tipo, o dono é britânico, mas foi na Califórnia. Sumiu por quatro anos e voltou falando espanhol. E é isso. Trabalhou pro cartel do médico. E daí a do pássaro... Do pássaro do corvo preso, até teve um pássaro que foi preso. Mas, tipo, ele foi preso junto com o dono. E o dono foi preso por shoplifting. E daí ele tava com esse pássaro no... No lobo, assim. E daí ele foi preso. Daí a polícia não sabia o que fazer, tá ligado? É. Daí botou ele numa cela. Tipo, não é uma cela de grade, né? Tipo, aquelas celas que é uma sala, assim. Tá. Daí botaram esse pássaro numa sala, assim, com pão e água e fecharam ele lá, tá ligado? Tipo, eles conversaram com o dono. Tipo, a gente vai deixar ele preso aqui, porque... Então como é que eu errei? Então tem o que fazer. O quê? Ué, tu não falou que... Essa aí é falsa? Essa era falsa. É que não é um corvo que foi preso, né? Tipo, é o dono que foi preso. O dono foi preso e ele tá lá. Mas o pássaro tá preso também, porra. Não, o pássaro foi preso. O pássaro foi preso nesse... O Marco vai pedir recontagem, né? Chão, não! Chão, não! É porque... Não, é uma... Pô, vocês estão vindo com meias verdades aqui pros minigames aqui. Isso aí é muita sacanagem, porra. Eu invento uma parada do nada, sempre. Do nada, assim, ó. É que eu não tenho essa capacidade, mas é que essa aí... Essa era, tipo, era a inventada mesmo. A do... Quem tá preso é o dono dele. É, e é uma história totalmente diferente. E ele não passa pela grade. Por isso que eu tá... Viu? Eu prevejo tudo, mano. Não, o Diego eu não sei, cara. Galera, hora da nossa leitura de comentários. Ou melhor, Diogo, hora da leitura de comentários. Ele não sabe o que aconteceu com o Marco. Eu acho que, enfim, a polícia... Cara, ele... A Polícia Federal bateu, mano. Não, ele mandou mensagem. A Polícia Federal bateu. Ele mandou mensagem agora, ele tá drogado. Ah, ele tá drogado. Eu achei que a Polícia Federal tinha batido, porque, enfim, encontraram o cativeiro onde ele esconde aquela pessoa. A irmã do Lucas. Mas, então, vamos nós dois, vamos se virando aí, enquanto o Marco tá em recuperação, ou seja, logo porque tá rolando. Quer mandar o primeiro? Pode ser. Pode ser. O Lucas mandou aqui no Spotify. Eu tenho uma superstição desde pequeno, de que todo ano com o número ímpar, por último, vai ser muito ruim. E com o número par, vai ser bom. E a cada ano bissexto, se inverte. Puta, que trabalhosa essa superstição, mano. Caramba, que, pois é, mano, e que conta, é, peraí, ó, porque você para aí e pensar assim, ó, tipo, é um ano bissexto a cada quatro anos, então, tipo, se pensar ruim, bom, ruim, bom, daí bom, ruim, bom, ruim. Não, mas se é a cada quatro anos, quer dizer que o ano bissexto sempre vai cair o ímpar ou ímpar. Não, é sempre no par. É, então, então quer dizer que o ano par bissexto, então, ano par bissexto é ruim. É isso? Ou, é, 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 não sei. Ano bissexto se inverte. Ah, o, o, depois do ano bissexto, o par é ruim e o ímpar é bom. Eu acho que o par, é, eu acho que é isso. É, porque você ia dizer, ele tem mais anos ruins do que bons. Pois é. Ele já estava só em 50% e piorou. É complexo, Lucas, ainda está dando muito trabalho a tua superstição, pega uma mais fácil. E ainda se pensar, porra, um ano inteiro vai ser ruim, cara. Triste. Ó, outro comentário no Spotify e me deseje sorte, Diogo, porque o usuário se chama 31, 2is, UG, 3K, 4, O, I, Q, N, M, W, Z, S, Q, 4, J, B, 5, N, N, 7, Uru. E se o usuário dele no Spotify, isso é normal os usuários do Spotify ser assim, um código de barras humano? Talvez, talvez se você for uma pessoa que não logou no Spotify, não sei. É, ou ela tropeçou no teclado quando estava criando a conta. Mas ele disse assim, ó. Registei. Melhor, né? É, gostei. Mas tem uma digitação aqui, ó. Gostei de pautar esse assunto, o uso mínimo de estrangeirismos. Vocês são muito bons no que fazem, obrigada. Ah, então aparentemente o usuário 31, I, U, G, 3, K, 4, O, Q, N, W, Z, S, Q, 4, G, B, 5, N, N, 7, Uru, é ela na verdade. É, aparentemente sim. E ela não gosta de estrangeirismos. Exatamente, ela gostou que a gente pautou isso. E a gente tem fracassado miseravelmente, tá? Agora essa leitura de comentários vai ter um pouquinho menos, porque o Marco tá debilitado, mas normalmente é coisa superdation, que nem ele diria. Ó, esse e-mail, meu Deus, manda. Tá. O Elbis Lessa Citelli. Boa noite, galera. Eu sou o Elbis. Já fui entusiasta de hardware e jogos. E conheci o Diego pelo Adrena faz um tempão. Inclusive, sempre ajudo os amigos a montar PC baseado nas suas dicas. Hoje, mal consigo tempo para dormir, mas os podcasts sempre me acompanham em minhas viagens para o trabalho no meu gol velho, o Blue. Acompanho vocês desde que o Diego fez um jabá no xadrez verbal e já ouvi todos os episódios disponíveis no Spotify. Só não entendo o nome do podcast, já que aprendo um monte de coisa que de fato eu precisava saber. Bom, só queria mandar um abraço pelo ótimo trabalho e avisar que desde hoje cedo também sou um imprecisável. Imprecisável. Não era esse o apelido que a gente ia dar para eles. Qual que era mesmo? Os desnecessários, né? Era desnecessários. Mas imprecisável é melhor ainda. Imprecisável é bom também. E eu já falei para vocês, já falei para vocês, já falei para o Marco. O meu maior medo é a gente começar a ter uma audiência qualificada. Pois é, mano. A gente faz as nossas pesquisas e daí dá medo do que a gente põe errado nelas. Assim, já fica a mensagem para o Elbis aí para, se a gente falar merda, dá um toque aí que a gente faz uma retratação depois. A caixa de comentários está aí para a nossa humilhação pública, mas eu fico orgulhoso de ver uma galera aí gabaritada, mais que a gente inclusive, em vários dos assuntos que a gente fala, curtindo o podcast. E agradecer de novo o xadrez verbal pela baita publicidade lá que eles fizeram da gente e uma galera nova aparecendo por conta disso. Bom jabá. Indo lá para o YouTube agora, o Elber, com três L's pelo que eu estou vendo aqui, ele disse, o meu gerente, falou para ele. O Elber, tenho uma visita para você realizar essa semana em um cliente para projetar uma subestação de 5 MVA na cidade de Bom Jesus. Aí ele. Pronto. Vou fazer as reservas em hotel e comprar passagens. Aí, eu no Google. Existem mais de 500 cidades chamadas Bom Jesus. Não pode ter tudo isso. Mas deve ter um monte. É daquela nossa discussão, não é? Da Palmas. Eu acho que Palmas tem em todos os estados. FGN Shandy mandou aqui. É no YouTube também. Ele marcou ali, é o 6h20, né? 6h20. Oi mãe, estou na TV. Ou quase isso. Brincadeiras à parte, esse podcast é tão bom que mesmo tendo acompanhado ao vivo, estou aqui de novo, ouvindo tudo de novo. E a edição dá um frescor novo para o conteúdo também. O que aconteceu? A gente mencionou ele. Ele estava nos comentários, aí a gente mencionou o comentário. Então, para quem não acompanha ao vivo, galera, a gente tem avisado lá no YouTube quando faz as gravações e dá para ouvir a gente gravando os episódios ao vivo. Inclusive, a gente interage um pouquinho com o que vocês vão falando no chat de tempos em tempos e aí o Shandy está dizendo aqui que interagimos com ele ao vivo e depois ele foi ouvir editado de novo. E eu entendo ele. Eu tenho uma memória tão curta que eu acho que eu consigo ouvir o que a gente gravou e ficar surpreso ainda. Ah, eu com certeza, mano. A Saori mandou alguma coisa lá falando sobre o próximo episódio e daí eu fiquei assim, tá, do que era isso aí mesmo? Você nem lembra do que é esse programa. Por que que ela está tendo uma aula? Não entendi. I'm Gonna Shoot, disse. A WKTT era realmente uma paródia sobre os programas de rádio e podcast conservadores dos Estados Unidos. E a melhor parte é que não foi qualquer recado dos fãs que eles colocaram na rádio. Foram só as mensagens que eles consideram mais absurdas e esquizofrênicas. Aí ele marcou pra gente ali, ó, tipo esse moleque aqui no minuto 15 e 58. E o doido reclamando dos furries logo depois. Meio que não dá pra discordar muito dele também. Segundo o I'm Gonna Shoot, tem que reclamar dos furries. Realmente a sociedade ocidental tem colapsado por causa dessa galera que usa roupa com pelinha. Mas essa galera que usa roupa com pelinha tá na paz deles lá, né, cara? Acho que o maior causador do colapso da sociedade é o cara que usa anime de perfil. É, não, a cara de avatar com anime, o avatar é um anime, você já nem discorda porque é da pano pra louco. O Elber. No 37 e 37. Ô meu Deus, eu fui descoberto. PS, já corrigi a blasfêmia que o Google fez. Ele tava com... Ele tinha dito que tinha um número específico que era o que dava sorte pra ele. E a gente foi ver, ele tava com vários números no nick dele e nenhum deles era o número que ele dizia que era de sorte, né? Ah, verdade. Ele trocou, ele trocou. Agora ele é o Elber. Ele colocou vários L's. E agora comentando um pouquinho do minigame, ó. Dois comentários sobre o minigame do Diogo. Lembrando que isso pode contar um ponto a mais, se você conseguir enganar a nossa audiência, né? Então, as opções eram, qual notícia é a falsa sobre pássaros? No YouTube, 86%. Diogo, você foi macetado pela nossa audiência que sabia que o holandês que prenderam o corvo não era verdade. Cara, mas é porque assim, ó. Você escreveu, você escreveu de uma forma tendenciosa. Ah, pronto. Porque eu nunca falei numa célula comum. Ah, tá. Ah, eu escrevi... Nem sempre que eu escrevi célula comum. Pô... Sacanagem. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não preciso desse ponto, tá bom? Não preciso. Tá, vamos ver lá no fim, cara, se eu ganhar... Apesar que eu acho que eu não vou ganhar essa temporada. Se você perder por um ponto... Eu não sei porque eu escrevi célula comum por roubo de loja. Acho que é porque quando você contou a história, ele tava preso numa célula com a galera, tá ligado? Acho que é por isso que eu pus o termo célula comum. Mas resumindo. Pela primeira vez, os nossos apoiadores pontuaram. Vai tá lá no nosso site ali de... Lá no nosso ranking, vai ter um pontinho pros nossos apoiadores, porque 86% deles... Não, mas eles pontuaram no meu jogo também. No meu outro jogo, do Jesus. Ou seja, né, Diogo, porra? Tu é muito ruim. É, eu não tô enganando ninguém, mano. Você só não engana a nossa... Você é o único que não engana a nossa audiência. Eu enganei eles. Eu só enganei o Marco. Mas o Marco... Vou comentar que o Marco não tá aqui, mas o Marco tem sido meio café com leite nessa temporada, sem que eu não ofender nem nada. Ele perde nos jogos que ele mesmo fez, porque ele daqui a pouco não lembra qual era a opção certa. Mas vamos lá. E lá no Apoia-se também teve dois votos. O Anderson Nicolau achou que eram os indianos soltam pombo preso suspeito de espionagem. Então esse você enganou. E a Natália dessa vez respondeu. E ela disse, vamos ver se dessa vez eu atrapalho e eu ajudo o Diogo. E na verdade ela conseguiu acertar a opção, então tecnicamente ela te atrapalhou. E dois comentários também. O Igor Henrique disse que o Corvo deve ter alguma formação acadêmica, então ele não pode ser preso em célula comum. Então, aparentemente o Igor tem uns argumentos tão ruins quanto os meus, pra escolher as opções. E o Jonathan Oliveira disse, eu vou votar na opção do Corvo, porque simplesmente eu acho um pouco mais difícil pegar um Corvo do que um Pombo. Eu nunca tentei pegar um Corvo e a opção do Papagaio eu acho que ele não voltaria. Mas ele voltou, o Papagaio voltou. Pois é, então, mas é isso aí. Eu acho que a gente não tá entendendo o nosso jogo. Quer dizer, sabendo explicar o nosso jogo. É, eu tô chegando, mas o que importa é, a lógica mais absurda tem me levado à vitória. Então eu vou continuar raciocinando sem nenhum sentido, e aí eu escolhendo a opção certa pro seu desgosto e do Marco. Eu vou procurar mais pirocras voadores. Eu acho que esse é o caminho. Aquela imprecisão histórica que eu cometi e o Marco ficou indignado foi a melhor. Mas tudo bem, é isso aí. Esses caminhos tortos a gente vai fazendo. Eu vou arrumando, quem sabe, pra enfim ganhar uma temporada. Eu sou o único que não ganha essa birosca. É verdade, isso é verdade. Bom, senhores, então fecha. Senhores não, senhor, né, Gil? Estamos só nós dois aqui. Fechamos, então? Fechamos. Sempre aquele meu agradecimento especial aos nossos apoiadores, inclusive a novos apoiadores, como é o caso do Elbis. E também a todo mundo que contribui com o podcast, indicando ele. Então a galera do Fadrez Verbal, que chama o pessoal aqui pra dentro. Mas também todo mundo que tem indicado aí o nosso podcast, pra mais gente descobrir ele e ele continuar a crescer. E vamos lá, nos vemos na semana que vem. E um aviso rápido, hein? Estamos quase acabando essa temporada. Então se alguém quiser mandar uma sugestão de minigame, a gente tá há umas duas semanas na nossa última gravação. Então se algum apoiador ainda quiser brincar aí nessa temporada com a gente, tem que mandar sugestão ou pro nosso e-mail, ou manda contato aí através das nossas redes sociais com o minigame pra gente jogar ele. E fechou, senhor Diogo? Fechou. Então galera... Close edge. Desce. Desce o amor que vem. Valeu, falou. Valeu, falou. Já que estamos roubando as falas uns dos outros. Valeu. Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição é de Diego Kerber. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do apoia.se.br. E também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber.gmail.com E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com Me joga mais um bis antes de você falar, tô rapidinho, Diogo, que acabou meu bis aqui. Dois, três e... Pede minha cerveja, eu vou ficar puto. Não, tá aí, deu certo. Não, então, assim, numa... Tem toda a história do cavalo. Numa sociedade que era... Todo mundo se comia muito. Bom, começa que a gente ia falar... Ia falar de Alexandria. E a gente não falava de Alexandria. A gente falou quase nada de Alexandria. Ah, porra, não. A minha punchline no final era que, pô, a gente tem 18 Alexandrias. Malana era a terra do rachixe. Seria essa a Alexandria rachixe? Você tá fumando, mano. Não interessa, você chamava isso aqui de palhoça, tá ligado? Não, agora é Alexandria e deu, tá ligado? Isso aí, tudo bem. E outras é só umas coisas muito rapidinhas, assim. Mas tem essas 18. Aí um general virou, Alexandre, é a sétima Alexandria que você tá fundando esse mês. Qual que é o CEP dessa porra, Alexandre? Qual que é o CEP? Mas a Alexandria é tipo Palmas no Brasil, então. Tem muitas Palmas? Tem várias Palmas no Brasil? Se não me engano, tem. Eu acho que é o município, deve ter em todos os estados. São José deve ser o que mais tem, cara. Deixa eu ver, Palmas. Eu achei que só tinha no Tocantins. Não, eu sei que tem no Paraná, pelo menos. Tem Palmas aqui, porra. Mas eu acho que tem Palmas em todos os estados, se não me engano. Sério? Tem Palmas aqui, cara. Todos os estados. Muitas Palmas, galera. Palmas. É, não é tipo a rua 15 de novembro. Que toda cidade tem a 15 de novembro. Toda cidade tem a rua Getúlio Vargas. Não sei como pesquisar isso agora. Fake News! Quanto São José existe no Brasil? São José, cara, com certeza. São José é o que mais tem. É, o Curvo diz que a Alexandria é a Rolândia do Brasil. Tem Rolândia? Ah, não. Não pode ter mais de uma Rolândia. Eu só tenho no Paraná, eu acho. É, Rolândia é só um. É.